Seu cabelo tá caindo? Tá ficando calvo? Então eu diria que eu vou te dar 5 dicas para evitar este problema. Você tem que lavar o cabelo duas vezes por semana pelo menos. Você não precisa lavar todo dia, mas também não pode largar porque vai criar aquele sebo, aquela coisinha que vai tapando os poros, tal, tal. E você tem que eliminar esses cabelos que já estão soltos também, não é, amiguinho? Então lave bem pelo menos duas vezes por semana. Cara, alimentação como a gente sempre fala, inclusive falando de barba, de cabelo, de qualquer coisa do seu corpo, da sua pele e tal, ela tem que ser uma alimentação rica em vitaminas e minerais, tem que ser uma alimentação balanceada, comer verdura, comer legumes, não viver só de carne ou só de vento ou só de gorduras. Uma alimentação muda tudo no seu corpo e melhora tudo. Cara, quando você vai tomar banho, passou o shampoo, enxágua bem, passou o condicionador, enxágua bem, porque esses resíduos, eles não saem tão facilmente do cabelo. Às vezes você acha que tirou e acabou não tirando. Ele vai pesando no cabelo ou na barba e tal, e acaba deixando um fio mais opaco, ela está mais propenso a quebras e a ressecamento. Quando você passar o seu condicionador, cata com os dedos assim, devagar, sem quebrar, sem ser ignorante, sem ser bruto, vai passando e desembaraçando o seu cabelo lá dentro. Não usa um pente nem nada, só os dedos mesmo e desembaraçando numa boa. Vai facilitar na hora de pentear e vai evitar a quebra. Se você prende o seu cabelo úmido, tem gente que sai do banho, já mete a chuchinha lá e já era, né? Você pode dar probleminhas na raiz do seu cabelo, causando danos a ela e aí vai, com certeza vai ter queda. Então seca o cabelo antes, espero que ele está bem seco para prender. Na verdade, se você puder não prender, é melhor. E é isso, sejam bem-vindos ao Barbalhada, nosso canal youtube.com barra barbalhada, clica lá no inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações e segue a gente no instagram, arroba barbalhada, twitter arroba barbalhada, coloca barbalhada no google, tudo que tiver lá você vai atrair da gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado, valeu!